É uma grande honra para mim participar, mesmo à distância, da comemoração dos 15 anos de comunicação social, publicidade e propaganda da Faculdade Assisburgas, a instituição que eu escolhi, a instituição que me escolheu e que vai ser para sempre a faculdade da minha vida. Depois da FAG, eu estudei na ESPN, eu fiz um curso também de pós-graduação em bens culturais, estou terminando o curso em gestão do design e inovação numa faculdade aqui de Caxias do Sul, Terra da Uva do Vinho, Coração da Serra Gaúcha, o lugar onde eu escolhi para morar e eu posso comparar bem as instituições e, principalmente, eu posso dizer qual é a diferença que a graduação na FAG fez na minha vida, na minha formação, no meu trabalho. Eu sou completamente apaixonada pelo curso que eu escolhi e eu escolhi ele depois que um professor da FAG me ajudou a pensar na possibilidade de fazer publicidade e propaganda, eu nunca tinha pensado nessa possibilidade. E aí eu me formei, eu me apaixonei desde o primeiro dia de aula até o último dia, até o TCC e quando eu vou na instituição eu me emociono, eu vejo os professores, eu converso porque é marcante para mim e vai ser para sempre. Eu sou muito grata pela minha formação. Quando eu me mudei para cá, eu trabalhei como analista de comunicação em uma grande indústria e eu acho que essa história vai ver vocês perceberem exatamente a diferença da nossa formação para a formação em outras instituições. Em dado momento, trabalhando ali naquela indústria, eu fui convidada pela agência que nos atendia a ser cliente, brifar alguns alunos de uma grande instituição aqui de Caxias do Sul, uma instituição que tem a publicidade de uma forma muito mais madura do que nós, já que a nossa está completando 15 anos, essa instituição tem a publicidade de propaganda há muito mais tempo do que nós e fui convidada a brifar esses alunos e ser cliente deles, alunos de oitavo período. E eu fiquei, primeiro eu fiquei assim um pouco receosa, falei, será que eu vou conseguir fazer isso? Olha a parte da instituição, eu havia acabado de me formar, faz uns dois anos que eu tinha terminado a graduação, mas eu vou tentar. Fui, brifei e eu criei muita expectativa no resultado desse trabalho, qual não foi a minha surpresa. E isso é uma história que eu conto para todos os meus colegas das pós que eu já fiz e com quem estudo, que para mim é o ponto de comparação ideal da nossa graduação para as outras graduações, que às vezes a gente olha o nome de instituição mais antigo e acha, uau, meu Deus, estou morrendo de medo. Gente, vocês tinham que ver o que foi a apresentação de alunos de oitavo período. Ao mesmo tempo que eu fiquei envergonhada por eles, eu fiquei muito grata em ver que a nossa instituição, ela é extremamente qualificada e preocupada com a nossa formação, não é a nossa formação só acadêmica. A preocupação da FAG foi isso que ela passou para mim, foi isso que ela imprimiu em mim e o meu modo de trabalhar, sempre foi uma preocupação mais prática de que você saia realmente preparado para o mercado de trabalho. Pense nisso quando for reclamar da cobrança dos professores no seminário de práticas, isso é aquilo, medo mimimi, gente, mas rá, 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 valeu a pena, valeu a pena para mim. Tem muitas histórias marcantes na minha vida porque para mim a faculdade foi um dos melhores momentos, nós temos etapas na vida e a faculdade para mim foi um dos melhores momentos, foi onde eu fiz os melhores amigos que são para a minha vida toda e eu tenho maior orgulho de ver como cada um evolui, como cada um está no mercado de trabalho, seja em São Paulo, seja em Cascavel, olha a Laila como coordenadora, os professores que vocês conhecem hoje, que de repente já estudaram comigo, mas principalmente, cada vez que eu tenho oportunidade de voltar a Cascavel, eu visito a FAG. O pessoal todo aí sabe, além de ser aluna, eu trabalhei na FAG por sete anos e é uma alegria imensa. Sabe por quê? Porque eu sou grata, eu sou muito grata por tudo que eu passei aí, eu sou muito grata por cada professor. Parabéns, parabéns curso do meu coração, ó, amo demais, defendo, sou muito grata, vou ser para sempre grata, serei para sempre uma aluna da FAG. Parabéns para todos nós que vêm mais 15, 30, 60 anos para a gente. Beijo!